Álvaro Diniz Os 100 minutos São... Os... PULHAS Tá trabalhando aqui? Começa amanhã. Será que tem alguma coisa pra gente comer? Comer pra quê? Pra ficar saudável. Isso é mito. Eu não como nada sólido há mais de oito anos e tô aqui. Sólido. You're late! Você assenta um cafezinho? Batido, não mexido, sem cafeinho. Tem alguma coisa pra comer? Você preferia? Pão com torrada ou geléia de damasco? Eu vou ficar com o pacote todo. E eu quero salpicão sem sal. É, mas não vai ser possível. Eu tô atrasado pra minha aula de... Homem? Sua aula de equitação, senhor. Isso que ele falou. Que Deus esteja nos seus corações. Tchau!